Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Bolsonaro age nos bastidores para emparedar o STF e carta na manga para 2026 é revelada. É isso mesmo. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem intensificado suas articulações políticas, fazendo apelos a senadores aliados para que priorizem suas reeleições em 2026, em vez de disputar governos estaduais. Essa estratégia visa fortalecer a bancada de direita no Senado e, eventualmente, garantir uma maioria qualificada de 54 dos senadores necessária para possíveis pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal a partir de 2027, quando ocorrerá a renovação de dois terços da Casa Legislativa. Uma poderosa carta na manga. Na última semana, Bolsonaro realizou reuniões no Senado para consolidar o apoio do OPL à candidatura de Davi Alcolumbre, à presidência do Senado, em 2025. Em uma dessas reuniões, o ex-presidente pediu pessoalmente ao senador Marcos Rogério que buscasse a reeleição ao Senado, em vez de concorrer ao governo de Rondônia. O líder do OPL no Senado, Carlos Portinho, também recebeu o sinal verde de Bolsonaro para seguir da mesma linha e tentar sua reeleição em 2026. Apesar dessas movimentações, o tema do impeachment de ministros do STF não foi abordado diretamente nas conversas com Alcolumbre. Os aliados de Bolsonaro reconhecem que, por buscar apoio de partidos governistas, Alcolumbre não pode se comprometer com uma agenda anti-STF antes das eleições internas que definirão o próximo presidente do Senado, sucessor de Rodrigo Pacheco. E aí, pessoal, vocês acham que essa é a estratégia certa de Bolsonaro e da direita? Priorizar as cadeiras do Senado para 2026? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo. E Bolsonaro reforça apoio a Donald Trump em vídeo nas redes sociais. Ex-presidente brasileiro disse que republicano é a certeza de um mundo melhor. O ex-presidente, Jair Bolsonaro, publicou um vídeo em suas redes sociais deste domingo no qual manifestou apoio ao ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, nas eleições que acontecem nesta terça-feira 5. Na publicação, Bolsonaro afirmou que Trump é a certeza de um mundo melhor. Abre aspas. Em seu governo, os Estados Unidos projetavam poder. Não tivemos guerras e a paz se fez presente em todo o globo. Hoje, vemos guerras, a volta do terrorismo e a censura aprisionada a todos. A volta de Trump é a certeza de um mundo melhor. Sem guerras, terrorismo e o retorno da liberdade em toda a sua plenitude. Fecha aspas, disse Bolsonaro. Veja o vídeo com comentários de Alexandre Pitoli, da Rádio Alde Verde. João Victor Teófilo tem informação para a audiência da Urivedo Brasil. Conta, João. O ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou ontem, nas redes sociais, um vídeo em apoio ao candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. Na gravação, o brasileiro afirma que o retorno do republicano é a certeza de um mundo melhor. Acompanhe. Eleições nos Estados Unidos. O maior país democrático do mundo. Em cena, o maior líder conservador da atualidade, Donald Trump. Em seu governo, os Estados Unidos projetavam poder. Não tivemos guerras. A paz se fez presente em todo o globo. Hoje, vemos guerras, a volta do terrorismo e a censura aprisionando a todos. A volta de Trump, a certeza de um mundo melhor. Sem guerras, terrorismo e o retorno da liberdade em toda a sua plenitude. Em nome dos brasileiros, que amam a Deus, amam o Estado de Israel, respeito a família, a propriedade privada, o livre comércio e a liberdade de expressão, os nossos votos de sucesso. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, ineligível, sem ter cometido um crime sequer. Esta é a mensagem do presidente Bolsonaro, publicada ontem no Twitter. Tem também o texto em inglês, João. Eu vi esse texto em inglês, publicado ontem, para chamar a atenção do planeta. O inelegível sem ter cometido crime algum. Um homem inelegível sem ter cometido nenhum crime. Este é Jair Messias Bolsonaro, presidente que tem... Aliás, eu vi uma matéria dessa porcaria do UOL, né? Essa porcaria do UOL. Como é que é o nome do barba lá? Tem uma barbicha, uma barba. Como é que é o nome do cara? Puta canhota. Elegante, fala bonito, é um vocabulário muito melhor. Eu tenho 500 palavras no meu repertório, sou uma mula. Filósofo? Deve se achar, não sei se é. Deve se achar, filósofo. Tem uma barbinha, uma carinha de engomadinha, como é que é? Como é que é o nome? Josué? Josias, Josias. Ah, Josias de Souza. De Souza, obrigado. O cara tem um repertório, o cara... É diferente. Eu sei de onde eu venho. Eu tenho espelho em casa. Você está rindo, João? Eu sei de onde eu venho, João. Eu tenho espelho em casa. O cara estudou muito mais que eu. O cara tem um repertório muito melhor que o meu. O objetivo pode ser diferente no uso do repertório. Mas o repertório do cara é melhor que o meu. Muito melhor. Aí estava lá numa matéria... Acho que foi sábado, porque fui ver se o Rafael Neves aí, que mentiu sobre mim, na matéria do UOL... Fui ver se o cara tinha publicado alguma coisa. Fazia muito tempo que eu não navegava no UOL. Mas muito tempo. Fui navegar, tinha uma matéria do Josias. Como é que é? Zumbi político. Bolsonaro, não sei o que, não sei o que lá. Procurei, João, o título da matéria. Josias de Souza. UOL. Zumbi político. É importante. É importante a gente entender o que diz a esquerdalhada. Zumbi político. Bolsonaro tenta se manter vivo para 2026. Olha lá. É do Josias, não é? Josias. Ah, eu vi. Eu vi no sábado. Fui ver se os caras já tinham tentado me ferrar ali, né? Como tentaram hoje. Porque estão tentando me colocar no colo do TSE, né? Dizendo que eu falei de fraude. É uns mentirosos, né? Aí ocorrendo Josias, chamando o Bolsonaro de zumbi político. Ô Josias, eu vou te fazer um convite. Vai até a sede do PL, na sala 904 ali do Brasil 21, vai ver como é que é o dia a dia do presidente Bolsonaro. Vai lá ver. Vai ver se o cara é zumbi mesmo. Porque você deve estar chamando de zumbi ou para agradar a claque, a tua claquezinha. Ou para agradar quem patrocina. Como é que a gente pode agora atacar o Bolsonaro? Chama de zumbi político. É, ô Josias. Eu, eu, quem tem cara de zumbi aqui não é o Bolsonaro, né? Vai ali. Eu passei o final da tarde da quinta. Passei amanhã e o início da tarde da sexta no PL, onde fica o presidente Bolsonaro. Vai ali ver o que é a vida do presidente Bolsonaro. Vai ali. João, não para de chegar, gente. Não para de chegar. Pessoas querendo conversar, querendo dialogar, querendo, enfim, apresentar para o outro. Não para. Isso é zumbi? Isso é zumbi? Zumbi político, um homem que sai às ruas e arrasta multidões por onde passa? Isso é zumbi? Zumbi é o teu preferido, Lula. Que não consegue arrastar multidões. Que arruma desculpas esfarrapadas para não se queimar nos brics. Que agora está sendo ameaçado pelo companheiro, pelo amigo Nicolás Maduro. Desculpa, quem é zumbi aqui, Josias? Um homem inelegível, sem cometer nenhum crime? E você vai chamar o cara de zumbi? É o que vocês querem que ele seja. Mas não vai ser. Não vai ser. Enquanto a Urivede existir, nós seguiremos a nossa pauta com absoluta lealdade aos nossos princípios. Está dentro do princípio, está, vamos até o fim. Alguns já ficaram pelo caminho, outros ficarão. Mas eu não posso me esquecer do que esse homem fez por nós. Não, jamais. Então, veja, está aí a posição do presidente Bolsonaro, chegando longe, um texto em inglês, essa mensagem, que ele narra em português, e mostrando o seguinte. Trump, venha salvar. Trump, venha nos salvar. Trump, venha trazer a liberdade perdida. É isso que está tentando gritar o presidente Bolsonaro nessa mensagem. Agora, Josias, chamar de zumbi político, Josias. Filho, faz o seguinte, Josias, chama o seu líder. Chama o seu líder. Que ele faz de conta que não tem líder, mas a gente sabe qual é, né? Chama o seu líder, o Lula. Chama, dá uma voltinha na rua. Vá em Palmas, Tocantins. Ou vá em Fortaleza, que é reduto da turma aí de vocês. Ou vá a Porto Alegre. Fala o que você quiser, onde você quiser. Eu faço esse desafio, Josias, para a gente ver de fato quem é zumbi aqui. O que eu quero comentar aqui com vocês hoje, nessa manhã, são as notícias. É a militância da imprensa e o quão distorcida é a análise do que está acontecendo nos Estados Unidos e do que está em jogo, né? O quão desassociada da realidade é a turma da imprensa. Que danos Trump pode realmente causar, diz a chamada do Estadão. Valor econômico. Estados Unidos se dividem entre a estabilidade e o radicalismo. Nem vou contar para vocês quem representa o quê. Folha de São Paulo. Possível volta de Trump à Casa Branca preocupa Itamaraty. Bom, deveria preocupar mesmo porque o Itamaraty do Lula virou eixo do mal. Mas só por isso. E por fim, na CNN, análise. Trump oferece escuridão na véspera da eleição e Kamala otimismo. Vamos lá, gente. Esse pessoal fica repetindo que o Trump é o Hitler reencarnado, ameaça nazista à democracia. Só que eles esquecem que o Trump esteve na Casa Branca e não faz muito tempo. E o mundo viveu prosperidade na economia mesmo com uma pandemia e tranquilidade no cenário geopolítico. E nenhuma minoria foi perseguida nas ruas, nada disso. Pois bem, a Kamala Harris, que tenta se dissociar do atual governo Biden, que está senil, ela é responsável por um resultado medíocre na economia, inflação mais alta. E no âmbito da geopolítica, nem vamos lembrar o que está acontecendo no mundo. China avançando sobre Taiwan, Rússia avançando de vez sobre a Ucrânia, o Oriente Médio em guerra, graças às malas de dinheiro que os democratas mandaram para o Irã, e, por fim, o Brasil na mão dos comunistas e a América Latina, a exceção da Argentina, quase toda no controle do Foro de São Paulo. Que maravilha de resultado, não é mesmo? Mas é a turma que vive da visão estética, a visão estética de mundo. A Kamala representa o otimismo, uma Dilma americana. E o Trump, malvadão, o Trump é do mal. Biden vai trazer tranquilidade, o Trump é do mal. E os resultados são sempre opostos a esse tipo de análise infantilóide. Mas esperar que essa turma da imprensa aprenda alguma coisa com os erros passados é demais, né? É esperar que eles abandonem a visão estética de mundo, o romance esquerdista. Isso eles não fazem jamais. Faltam menos de 24 horas para as eleições mais importantes da nossa geração. Amanhã, dia 5, terça-feira, nos Estados Unidos, nós teremos a eleição entre o Democratas Kamala Harris e o Donald Trump, republicanos. Direita contra esquerda. Mas não é apenas a direita contra esquerda, amanhã. Ou nós caímos de vez no precipício do autoritarismo e da censura, ou nós viramos a página e começamos a fazer uma curva de inflexão para resgatar a decência e a sanidade do mundo democrático ocidental. Agora eu vou fazer o último vídeo de uma análise do que a gente está percebendo nessas eleições. Para você entender, não é o voto individual que determina quem será o presidente dos Estados Unidos. Não é a soma dos votos individuais, é a soma dos votos do colégio eleitoral. Cada estado tem um colégio eleitoral e tem um valor para cada estado. Eu expliquei isso em vários vídeos. Esse mapa que eu estou mostrando para vocês aqui agora, ele meio que já mostra o que vai ser republicanos e o que vai ser democratas. O que está em azul, nós já sabemos que vai dar maioria para Kamala Harris, então ela vai ganhar 54 votos aqui na Califórnia, ela vai ganhar 12 votos aqui em Washington, ela vai ganhar em Nova York, ela vai ganhar em Illinois, ela vai ganhar em Colorado. Então assim, aqui nós já sabemos onde a Kamala Harris vai ganhar. Aqui, com esses estados em azul, ela soma 226 votos. Os que estão em vermelho, a gente já sabe que vai dar Donald Trump, vermelho e rosa, tá? A gente já sabe que vai dar Donald Trump, 235 votos. Ganha quem chegar a 270. Tem 77 votos colegiados que ainda estão, assim, tá no jogar de uma moeda, nós não sabemos quem vai levar. São esses estados aqui, ó. Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania e Georgia. Esses estados que estão alaranjados, eles são conhecidos como Battlegrounds ou Swing States. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis estados. Tendo entendido isso, a única coisa que a gente tem que prestar atenção para saber quem vai ser o presidente dos Estados Unidos, é quem ganhar na maioria desses seis estados. Eles é que vão determinar. Como você pode ver, ó, esse mapa é muito bom porque ele mostra que a Kamala Harris tem 226, o Donald Trump 235. Quem conseguir chegar a 270 primeiro nesses estados aqui é o próximo presidente dos Estados Unidos. O que a esquerda vem fazendo nos últimos anos? Kamala Harris abriu a fronteira. Ela é chamada de czar da fronteira. Ela fez um estrago absurdo nos Estados Unidos, abrindo a fronteira do México e entrou milhões e milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Muitos deles, não são todos, mas muitos deles fugindo de seus países por crimes que eles cometeram. Então, se você falar assim, é muita gente. Entrou muita, mas muita gente. Por isso que a criminalidade nos Estados Unidos está subindo como ela está subindo. Então, nós temos aqui alguns... Olha para você ter uma ideia. Só em 2000... Aqui, ó, pera aí. Só em 2023. Olha a quantidade. 2,5 milhões entraram em 2023. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é ilegal. São os ilegais que estão dentro dessa bola. Todos esses, a Kamala Harris está lutando para que eles possam votar. É isso mesmo que você ouviu. O Partido Democrata da esquerda quer dar o direito para imigrantes ilegais votarem. E o que eles estão fazendo? Eles estão pegando esses imigrantes ilegais que entraram, depois que a Kamala abriu a fronteira, e estão enviando esses imigrantes ilegais para os Estados-chave. Nevada, Arizona, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin e Georgia. Eles estão importando eleitores ilegais e enviando ele para os Estados-chave. Essa é a forma que a esquerda está fazendo a sua campanha. Vamos lá. Nos últimos vídeos eu mostrei que tem uma coisa estranha acontecendo. Nas pesquisas o Trump cresceu, mas no site de apostas o Trump despencou. Foi olhar o site de apostas hoje. Alguma coisa mudou. Trump voltou a crescer, Kamala Harris caiu aqui. O Trump subiu 2.8, Kamala Harris caiu 2.8. E aqui nós temos os Estados-chave. São esses estados aqui. O Trump está na frente em quatro estados, a Kamala Harris na frente em dois estados. E aí a gente vai ver... Eu vou voltar aqui, que eu quero te mostrar nos últimos dias a diferença que teve aqui. Presidential election. Internet às vezes não ajuda, né? Aqui. Isso que você está vendo aqui... Vou abrir melhor aqui para você entender. Vamos pegar aqui na última semana. Olha o que aconteceu na última semana. O Trump estava assustadoramente na frente. Vou pegar aqui. Melhorar um pouquinho mais para você entender. Trump estava assustadoramente na frente. Teve uma queda vertiginosa. Aqui, olha. Trump com 30 e... O dobro, né? Mais de... O dobro na frente. De repente uma queda vertiginosa até chegar aqui. Quando chegou aqui, olha a diferença como é que estava entre os dois. Olha a loucura aqui. 7, 8% de diferença. Mas daí, nos últimos... Nas últimas horas, nós tivemos um aumento novamente. Donald Trump agora já cresceu e está com 15 pontos na frente da Kamala Harris. Então, nós temos aí 15 pontos, ou mais um pouco de 15 pontos na frente. Resumindo. Entrou toda a lacrosfera, todos os artistas de Hollywood, os Vingadores. Todo mundo entrou para ajudar a Kamala Harris. Arnold Schwarzenegger. Você não faz ideia. A imprensa está batendo um do Donald Trump escancaradamente, elogiando a Kamala Harris. Ela participou do Saturday Night Live, que é um programa de comédia, um dos mais famosos nos Estados Unidos. Enquanto isso, eles estão batendo e batendo o Trump. Eu nunca vi o sistema desesperado desse jeito. O que nós temos aqui é uma chance maior do Trump ganhar. Já não é aquela convicção que nós tínhamos de duas semanas atrás. Há uma chance maior do Trump ganhar, porém a gente está vendo que a esquerda está jogando sujo. Muito, mas muito sujo. Imigrantes ilegais sendo autorizados a votar. Inclusive, o Trump acabou de ganhar com o juiz federal concedeu ao Trump contestar 2.700 votos no estado de Iowa. Iowa, que a pesquisa saiu, que a Kamala estava na frente. Para a gente concluir, a chance do Trump ganhar hoje continua sendo maior, mas muito maior do que era duas semanas atrás. E nessas últimas horas, eles vão vir com tudo. Se o sistema perder essa eleição, vai ser um grande golpe para todo o autoritarismo, censura, ditador do mundo inteiro. Todos os ditadores do mundo estão torcendo para a vitória da Kamala, viu? Todos, porque eles sabem que com o Trump, a estabilidade no mundo volta a reinar. Porque aí, nós teremos uma pessoa que não seja bunda mole na presidência dos Estados Unidos. E os Estados Unidos que ainda não tem a maior força bélica. Então, assim, está uma loucura. Eu acompanhando agora, sinceramente, eu não sei se é mais uma visão de torcida. Trump está na frente um pouco, mas de forma alguma ele está na frente como ele estava duas semanas atrás. E muita coisa pode mudar nas últimas 24 horas. Eu ia para os Estados Unidos para acompanhar as eleições lá, decidi não ir, decidi ficar aqui. Tive alguns contratempos para resolver. Tenho que dar uma olhada nesse inquérito, né? Da busca e apreensão na minha casa. E a gente foi liberado a acesso ao inquérito. Então, nós vamos ter que pegar, dar uma estudada nisso. E aí, eu decidi ficar no Brasil. Mas, olha, muita oração. Se acontecer alguma coisa gigantesca, eu volto aqui a informar. Mas, até agora, sim. A chance é do Trump. Mas a gente está lutando contra um sistema extremamente corrupto, que é capaz de fraudar, de roubar, de assassinar, de tentar matar o candidato. Então, se o Trump ganhar, sinceramente, vai ser um milagre. Capaz de fraudar, de roubar, de assassinar, de tentar matar o candidato. Então, se o Trump ganhar, sinceramente, vai ser um milagre. É um milagre. Mesmo ele estando na frente do que a gente está percebendo das movimentações da esquerda nesses últimos dias, se o Trump ganhar, é só um milagre mesmo. Um abraço. Quer ver mais conteúdos como esse? Então, inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. E aí